Olá! Para quem não nos conhece, nós somos a TV Diário Sem Fim. Hoje nós estaremos falando um pouquinho como está sendo a quarentena aqui em Maragogi. Atualmente nós estamos seguindo o decreto do governo de Alagoas, vai durar mais em torno de uns 7 a 10 dias. O que está sendo válido nesse decreto? As praias não podem ter turistas aos finais de semana, de segunda a sexta pode frequentar normalmente. Passeio também está tendo de segunda a sexta-feira. Os locais, tipo bares, restaurantes, até as 8 horas da noite e após esse horário somente delivery ou pag-leve. O passeio de bug está podendo ser feito de segunda a sexta-feira. Passeio para as piscinas naturais também, tem que ficar de olho na tábua da maré para poder ver se vai ter o passeio ou não, porque se estiver muito alto a maré não consegue ir para o passeio. Em relação às lojas que tem aqui na cidade, está funcionando até as 5 horas da tarde. Tem alguns comerciantes que não estão abrindo, mas por conta própria. Os hotéis e as pousadas estão abertos normalmente, recebendo os turistas, pedindo para que vão de máscara, sempre se protejam, tem álcool em gel, tudo bonitinho. Somente a praia mesmo que está podendo frequentar de segunda a sexta. A maioria das pessoas que assistem o nosso vídeo não são inscritos. Então se vocês puderem se inscrever no nosso canal, nós agradecemos muito. Já deixa seu like, já ativa as notificações para sempre que chegar algum vídeo novo, já ir diretamente para vocês. Nós agradecemos muito por vocês terem ficado até o final. A TV Diário Sem Fim está no ar.